Segundona, uma briga entre dois irmãos terminou em morte, hein? Atenção, você vai acompanhar esta história. A partir de agora, imagina uma família quando chega a esse ponto, gente? Dois irmãos? Ai, 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 enche a tela. Os moradores da rua Vitor do Amaral, no Jardim Alvorada, foram surpreendidos com uma tragédia familiar. Uma briga entre irmãos que terminou em morte. Um indivíduo chegou na sua residência, começou a discutir com a sua mãe, até entraram, iniciaram uma via de fato, sendo que daí o seu irmão tentando defender a sua mãe, né? Acabaram os dois irmãos entrando em via de fato. No momento, acabaram pegando uma faca, né? Os dois pegaram facas e acabaram entrando em via de fato. E acabou, infelizmente, um dos irmãos entrando em óbito no local e o outro também ficou bastante ferido. Segundo testemunhas e até a própria mãe da vítima, Leandro chegou de manhã já muito agressivo, porque tinha usado bebidas alcoólicas e outras drogas. Ele chegou em casa, começou a brigar com a mãe e também com o irmão. Nisso, o irmão Tiago começou uma luta corporal com Leandro. Os dois pegaram, cada um pegou uma faca e começaram a se golpear. E essa briga terminou em morte. Os vizinhos estão aqui fora, sem entender o que aconteceu, todos muito surpresos com tudo o que aconteceu, a família muito abalada. E a polícia investiga o que realmente motivou essa briga. Tiago de Paula, irmão da vítima, foi socorrido pelo corpo de bombeiros e levado para o Hospital Universitário de Maringá, com ferimentos na cabeça. A vítima tinha um ferimento cortocontuso na região hospital do Crânio. Ele levou uma pedrada, então ali aconteceu esse ferimento na parte da cabeça, ali na parte de trás da cabeça. A polícia militar e a perícia logo chegaram ao local. O caso será investigado. O irmão dele relatou que o irmão dele era usuário. Se é por motivo de droga, a gente não tem conhecimento. Conhecimento que o irmão dele estava alterado, quebrando toda a casa e que ele entrou em defesa da sua mãe. E aí aconteceu, ele golpeou o irmão com uma faca, foi isso? E também foi atingido. O irmão dele agrediu ele, agrediu a mãe. E na questão, segundo a própria vítima que falou, que entrou em luta corporal e cometeu o homicídio ali contra o seu próprio irmão. Tem várias facas aqui que estão isoladas no local para que a polícia científica possa poder fazer a perícia e realmente subsidiar o inquérito policial. Tá aí, gente. Terrível essa história. Imagina o Natal dessa mãe, né? Um filho matando outro, gente. A facadas. Meu Deus, 6h30. Tchau, tchau. Obrigado.